Na sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados estaduais votaram e aprovaram o projeto que cria o fundo de reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, o Fribon, de autoria do Poder Executivo. Todos os projetos que são benéficos ao Estado, nós temos a obrigação de imediatamente aprovar. Esse projeto vai equipar com mais seguridade, com mais condição, mas ainda vai faltar muitas coisas ainda para que nós tenhamos um corpo de bombeiro bem melhor e mais eficaz. Esses profissionais, esses homens e mulheres corajosos que fazem, que protegem as nossas florestas, impedem que os incêndios se alastrem na época do verão e que fazem com que a nossa segurança seja mantida, principalmente em caso de problemas que podem acontecer em qualquer casa, em qualquer situação, em qualquer comércio do nosso Estado de Roraima, o Corpo de Bombeiro está sempre presente. O projeto visa melhoria e eficácia aos militares da instituição. Quem ganha é a população, com certeza, porque hoje o bombeiro está presente em capital e mais três municípios. A pretensão do governo do Estado com o comandante é nós expandirmos as atuações. Por quê? Nós tivemos uma situação de emergência que abrangeu 14 municípios e nós estamos somente em três. E com esse fundo e com essa aprovação e com essa destinação de mais recursos para o bombeiro e exclusivamente para investir no Corpo de Bombeiros, a tendência é a gente expandir e adquirir novos equipamentos e novas viaturas. O Corpo de Bombeiros conta atualmente com 490 bombeiros militares, distribuídos em quartéis na capital, Rorainópolis e Pacaraima. O Corpo de Bombeiros